Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Olha como age o Criador do Universo. Ele respeita a vontade da sua criatura. Vamos nos espiritualizar para termos a condição de salvar nossa alma. Jesus já morreu na cruz pela nossa salvação. Mas nós temos que fazer por onde? Nós temos que crer que Jesus é Deus. Ser batizados, nós temos que ser batizados. E também nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Neste vídeo, aqui nos meus endereços telemáticos, arroba paulo roberto maciel maciel 6 barra youtube, arroba paulo roberto maciel 6 barra instagram, arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19 youtube, aí sim. facebook.com barra paulo maciel da rádio, e temos o blog, repórter paulo maciel.blogspot.com. Neste vídeo, então, a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 8 de junho de 2024, sábado. A celebração é do Imaculado Coração da Bem-Aventurada Virgem Maria. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração, temos o prefácio de Maria com o ofício da memória. O Imaculado Coração de Maria é meio pelo qual Deus glorificará sua filha predileta, sua mãe virginal, sua esposa imaculada. Antífona da entrada. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile e que vos cante pelo bem que me fizestes. É o Salmo 12, versículo 6. Vamos agora à oração da coleta. Coloque sua intenção, peça, agradeça, interceda. Ó Deus, que preparastes morada digna do Espírito Santo no coração da Virgem Maria, concedei benigno que, por sua intercessão, nos tornemos templo da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos do 9 ao 11. A descendência de meu povo será conhecida entre as nações e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao salmo de resposta, é o salmo responsorial, que foi retirado do primeiro livro do profeta Samuel, profeta e também juiz Samuel. Capítulo 2, versículos 1º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ABCD, refrão 1º A. Meu coração se regozija no Senhor, retificando, meu coração se regozija no Senhor, repitamos, meu coração se regozija no Senhor, exulta no Senhor meu coração e se eleva minha fronte no meu Deus, minha boca desafia os meus rivais porque me alegro com a vossa salvação. Meu coração se regozija no Senhor, meu coração se regozija no Senhor, o arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor, os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Meu coração se regozija no Senhor, muitas vezes deu à luz a que era estéreo, mas a mãe de muitos filhos definhou. Meu coração se regozija no Senhor, é o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico, é o Senhor quem nos humilha e nos exalta. Meu coração se regozija no Senhor, meu coração se regozija no Senhor, repitamos, meu coração se regozija no Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com o trecho de Lucas capítulo 2, versículo 19 e depois vamos proclamá-lo com Lucas capítulo 2, versículos 41 aos 51. Aleluia, 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 bendita é a Virgem Maria, que guardava a palavra de Deus, meditando-a no seu coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, diz o Evangelho, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando Ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que Ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procurá-veis? Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vamos agora à explicação do Evangelho, ou então uma reflexão. Vamos saber um pouco mais. Neste dia em que se homenageia a bem-aventurada Virgem Maria. Olha, a explicação do livro Palavra e Vida 2013 é a seguinte. A devoção do século XIX não esqueceu Maria. E quando se começou a falar do coração de Jesus, falou-se também do coração de Maria. Os que estiveram tão unidos na vida, também continuam unidos agora na mente dos cristãos. Pensar em Jesus é pensar em Maria, sua mãe? E pensar em Maria é escutar suas palavras, fazer o que ele vos disser. Maria conservou tudo em seu coração. Nesse centro vital, feito mais de amor que de lógica, Maria acolheu a palavra de seu filho, transformou-se na primeira discípula e seu coração abrazou-se no amor de Deus, transformando-se em reflexo do coração de Jesus. Não fala nada do Evangelho, mas da homenagem a Maria Santíssima. Mas aqui na Bíblia pastoral de 1990 diz o seguinte. Neste Evangelho, as primeiras palavras de Jesus mostram que toda a sua missão decorre de sua relação filial com o Pai. Isto significa que essa missão provém do próprio mistério de Deus e da realização de sua vontade entre os homens. Contudo, ela se processa dentro do mistério da encarnação, onde Jesus vai aprendendo a viver a vida humana como qualquer outro humano. Agora temos a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini.novalianca.com.br Aflitos, a tua procura. É a liturgia comentada de Santini, é o título. Baseado em Lucas capítulo 2, versículos do 41 ao 51. Esta aflição, só pode imaginá-la quem já teve um filho desaparecido, uma filha sequestrada. Quem passou uma noite de angústia à procura de uma jovem que não chegava. E naquele caso era o filho de Deus. Nas grandes festas, Jerusalém chegava a abrigar 150 mil peregrinos. Alguns estudiosos costumam elevar este número. Um formigueiro humano em área bem reduzida, onde uma criança facilmente se perderia. De Nazaré a Jerusalém, por 120 a 140 quilômetros de estrada, montanha acima, a comitiva tinha os homens à sua frente, atrás as mulheres e as crianças. Jesus chegava à idade de celebrar sua cerimônia de maioridade, o Bar Mitzvah. Em hebraico, filho do preceito, quando o adolescente aos 12 ou 13 anos passava a ser responsável por seus próprios atos e assumia o direito de proclamar a palavra na sinagoga judaica. Olha, aos 12 ou 13 anos. Era a maioridade. O Bar Mitzvah. Após a semana da Páscoa, regressando a Nazaré, Jesus não estava com as mulheres. E Maria deve ter julgado que agora adulto estaria com os homens adiante. Não estava. José, por sua vez, deve ter avaliado que mesmo após o seu Bar Mitzvah, o garoto estaria com os coleguinhas lá entre as mulheres. Não estava. Após um dia de caminho, quando os casais se reuniram para a sopa, deram pela falta do menino. A angústia de refazer o caminho e buscar em vão pelo filho perdido, junto a parentes e conhecidos, durante três dias, para enfim encontrá-lo no templo, entre os doutores da lei, que se apresentavam da incomum, que se espantavam, melhor dizendo, da incomum sabedoria de Jesus Cristo, do menino Jesus, o adolescente Jesus. E vem a queixa materna. Meu filho, que nos fizeste? Teu pai e eu? Estávamos ansiosos à tua procura. E a resposta inesperada. Não sabiam que eu devo cuidar da casa de meu pai? Afinal, quantos pais tinha esse menino? Dois, parece. Um pai com maiúscula, letra maiúscula, pai. Aliás, minúscula, um pai com letra minúscula, inicial minúscula, pai legal, nutricio, putativo, que é José, pai adotivo. E um pai com a inicial maiúscula, pai divino, eterno, genitor. E este pai tem a precedência. Dele provém e para ele voltará, tão logo tenha cumprido a sua missão terrena. Também nossos filhos não nos pertencem. Pertencem a Deus, pertencem à missão que Deus traçou para eles. Teremos talvez noites de angústia quando se perrederem por seus caminhos. Mas não podemos retê-los quando chegar a sua hora de partir, para humilhar sua própria estrada, carregar sua cruz. Na memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria, não creio exagerar que Maria, mãe da igreja, também se angustie ao ver-nos como filhos que se extraviam pelos atalhos do mundo. E certamente sairá a nossa procura para nos encaminhar de novo ao lar. Nós também somos filhos. Deus está todo o tempo à nossa procura. Quando permitiremos que ele nos encontre? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, como são amáveis as vossas moradas. Salmo 84, versículo 2. Agora vamos aos santos do dia, Maria, porque é importante falarmos um pouco sobre os santos. E depois, no finalzinho, vou explicar um pouco mais sobre essa cerimônia do Imaculado Coração de Maria. Santo do dia 8 de junho, São Medardo, faleceu em 561. Foi bispo de Noyon, na França. Trabalhou com todo o empenho para converter o povo das superstições pagãs à doutrina de Cristo. Santo do dia 8 de junho, Santo Efraim, diácono e doutor da igreja. Faleceu em 373. Foi o primeiro padre da igreja de que se tem notícia a proclamar-se servo de Maria. Conforme o site do Vaticano, a inteligência e erudição de Efraim combinam com seu notável temperamento humano. Aos 15 anos, defrontou-se com o Evangelho e o estudou com paixão. Porém, isto lhe custou a perseguição do seu pai, sacerdote pagão. Aos 18 anos, recebeu o batismo e seguiu o bispo Tiago, no concílio de Niceia, 325. Depois retornou a Nisibis, onde abriu uma escola bíblica. Quando a cidade foi invadida várias vezes pelos persas, Efraim foi obrigado a deixar sua cátedra, tornando-se herói da resistência. Logo, foi um teólogo de pulso, combatente e homem da caridade. Para diminuir o impacto da escassez, que em certo momento atingiu Edessa, ele arregaçou as mangas para garantir ajuda humanitária à população. O pensamento e os escritos de Efraim foram, portanto, seus melhores talentos além da música. Ele escreveu muito e de tudo, com grande qualidade espiritual e estilo. Seus poemas e sermões em versos, seus hinos, as obras mais abundantes, comentários bíblicos em prosa, abordavam com inteligência e beleza os pilares da fé que o fascinavam. Deus criador, a virgindade de Maria, a redenção de Cristo. Ele afirmava que nada da criação era isolado. No entanto, o mundo, além da escritura, era a Bíblia de Deus. Enfim, a poesia foi o instrumento que lhe permitiu se aprofundar na reflexão teológica através dos paradoxos e imagens, como há alguns anos o Papa Bento XVI observou ao comentar sobre a vida de Efraim. Edessa, ajudada por Efraim, durante o drama da escassez, foi a cidade para onde o santo se transferiu e se estabeleceu após uma peregrinação em 362. Ali, prosseguiu seu trabalho como teólogo e pregador, continuando a ajudar as pessoas em primeira linha, quando, mais do que a caneta, sentiu a necessidade urgente de se curvar para os que sofriam. O cuidado dos doentes da peste foi a última obra-prima que Efraim, da Síria, escreveu com tinta da caridade. Santo Efraim faleceu em Edessa, acometido pela pestilência, em 373. As crônicas que narram com certeza se ele foi ou não um monge. Aliás, as crônicas não narram com certeza se ele foi ou não um monge. Certo é que sempre foi um diácono, exemplar, um servo de todos, por amor a Deus, um seu cantor e arpa do Espírito Santo. Santo do dia 8 de junho, São Fortunato, Bispo Italiano do século VI. Santo do dia 8 de junho, São Guilherme Fitzherbert, foi bispo, faleceu em 1154, após ser restituído à sua Sé Arcebispal de York, Inglaterra, da qual tinha sido injustamente deposto, perdoou seus inimigos e favoreceu a paz. Santo do dia 8 de junho, São Tiago Bertiel, presbítero e mártir, faleceu em 1896, foi missionário jesuíta, preso e morto pelos fetichistas em Madagascar. Santo do dia 8 de junho, Beato João Davi, diácono e mártir, faleceu em 1537, foi religioso cartucho inglês, que por negar-se a prestar o juramento de supremacismo, sofreu terríveis torturas e morreu de fome no cárcere durante o tempo do rei Henrique VIII. Santa do dia 8 de junho, Beata Maria do Divino Coração, virgem, faleceu em 1899, pertencia à nobre família alemã Drost Zoo Fischering, ingressou na congregação das Irmãs da Caridade do Bom Pastor e foi enviada ao Porto, Portugal, sendo nomeada superiora da casa. Foi favorecida com visões e revelações do Nosso Senhor, de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual lhe pediu a consagração do mundo a seu Divino Coração. Beata Maria do Divino Coração. Santa do dia 8 de junho, Beata Maria Tereza Shiramel Mankidian, foi virgem, faleceu em 1926, fundou em Kerala, na Índia, a Congregação das Irmãs da Sagrada Família. Santa do dia 8 de junho, Beata Nicolau de Gesturi, foi religioso e faleceu em 1958, foi sacerdote capuchinho do Convento de Cagliari, na Itália. Nicolau, sempre pronto para ajudar os indigentes, os indigentes, estimulou muitos outros à prática da caridade. Vamos agora a mais um pouquinho sobre a história do Imaculado Coração de Maria, conforme o site Comunidade Canção Nova. A revelação da devoção reparadora ao Imaculado Coração começou na segunda aparição da Santíssima Virgem Maria, em 13 de junho de 1917, em Fátima, Portugal, aos pastorinhos Lúcia Francisco e Jacinta. A Virgem Maria disse à pequena Lúcia, a mais velha dos três pastorinhos, Ele, Jesus, quer estabelecer no mundo a devoção do meu Imaculado Coração. Logo após ouvir essas palavras, os pastorinhos viram Nossa Senhora com o coração na mão, cercado de espinhos. As três crianças compreenderam que aquele era o coração Imaculado da Santíssima Virgem. Ofendido pelos pecados da humanidade, que necessitavam de reparação, na aparição seguinte, dia 3 de julho, Nossa Senhora concedeu às três crianças uma experiência extraordinária. Elas viram no inferno os demônios e as almas dos condenados, que gritavam e gemiam de dor e desespero. Depois de dar-lhes essa lição assustadora, disse aos pastorinhos, No entanto, a Virgem não revelou como deveríamos fazer essa reparação, mas disse que voltaria para pedir essa devoção reparadora. Sete anos depois, no dia 10 de dezembro de 1925, em Pontevedra, na Espanha, a Santíssima Virgem revelou à então postulante Lúcia a devoção reparadora dos cinco primeiros sábados. Entretanto, somente dois anos mais tarde, em dezembro de 1927, por ordem de seu confessor, Lúcia deu a conhecer as palavras de Nossa Senhora. Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e dize que todos aqueles que durante cinco meses, no primeiro sábado, confessarem-se, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem quinze minutos de companhia, meditando nos quinze mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. A memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria comemorada, no sábado seguinte, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, celebrada na segunda sexta-feira, depois da solenidade de Corpus Christi. No entanto, a devoção ao Imaculado Coração de Maria remonta aos inícios da igreja, pois tem suas raízes mais profundas nas Sagradas Escrituras. Nela, encontramos referências ao Imaculado Coração no Evangelho, segundo São Lucas, o pintor da Santíssima Virgem. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Lucas 2, versículo 19. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Lucas 2, versículo 51. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai. Significa Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube onde responde as nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é um só. Vim, diz Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Seja batizado, creia em Jesus como Deus e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Amém. Amém.